Vá! Vá! Vá do invasão! O que é que em nome dos mortos e belurentos é isto? Isto é a aula de decomposição, não um encontro de gelados, no qual se deve festejar. Vocês não fazem ideia da sorte que têm em andar numa escola como Monster High. Mas nós gostamos da nossa escola. Nós... Chega! Como castigo, vão todos escrever ensaios assustadores sobre porque é que pertencem a Monster High. E lembrem-se, eu não dou vintas! Bom, é melhor assustar-nos a escrever. Eu acho que tenho uma ideia melhor. Por que é que pertenço a Monster High? Um ensaio de vídeo eletrizante pela turma de decomposição do professor Rotter. Emplastro! Por que é que eu pertenço a Monster High? Bem, quando eu era a nova monstrinha da escola, toda a gente me fez sentir que era bem-vinda e em pouco tempo tinha mais amigos do que os que conseguia apertar o braço. Não por aqui estou vinda! Sou a Betsy Claro, da Costa à Rupica. Pertenço a Monster High porque... Estou rodeada de colegas que querem fazer do mundo um sítio muito melhor. Sou a Izzy e pertenço aqui porque toda a gente me aceita. E há forma como me exprimo. Olá! O meu nome é Mari Copti. Ensinaram-me que só existe um tipo de beleza. Pés grandes! Sim, mas Monster High mostrou-me que há tantos tipos estranhos e fabulosos de beleza. Lá nas terras de susto, tive conflitos com a minha família por gostar de aparecer nas fotografias. Mas aqui deixam-me ser eu mesma. Eu pertenço a Monster High porque sejas como fores és sempre bem-vinda, mesmo que sejas um bocadinho má. Gory? Ok, um bocadão má. Eu sou o Trollhammer 530, isto é, a Kirstie. Eu costumava ter aulas em casa com os meus três irmãos. Eles eram maiores do que eu. O que fazia com que ninguém reparasse em mim? Ou nos meus talentos? Eu pertenço a Monster High porque aqui reparam em mim. Sou a Arpa e gosto de colecionar coisas brilhantes. Mas... Eu... Tinha a certeza de que toda a gente iria rir de mim. Pertence ao Monster High porque não se rirão. Ryder aqui! Pertenço ao Monster High porque me percebem! Se eu me concentrar bastante consigo fazer qualquer coisa! Porquê é que pertencemos a Monster High? Porque todos os monstros são bem-vindos. Pertence ao Monster High. Vinte! Vinte para todos! Impostro! Convocando os monstros. Poder de pioneiros Adiptoörung Somenteigila Dragulaura Eu acho que eu finalmente aprendi. Você tá pronta? Eu não te falei que aprendi? Claudine, você é provavelmente a única lobisomem do mundo que sabe fazer um cumprimento de vampiro. Rápido, monstirinha. Hora da aula de história dos monstros. Draculaura, Claudine, aqui, ó. Eu guardei um lugar pra vocês. Muito bem, alunos. Creio que todos fizeram a leitura que pedi sobre famílias reais de vampiros através da história, correto? Professor Drácula, olha, eu não consegui ler o livro porque eu sem querer levei pra casa o livro de história do Dilce. Ah, e nem eu, porque eu tava com o livro do Rafe. Bom, os alunos que leram o livro vão poder participar do debate sobre a história da família real Vampati. Eu não consigo nem imaginar como deve ser fazer parte de uma família tão poderosa. Como euzinha sou uma herdeira real, eu posso te contar. É maravilhoso. As pessoas fazem tudo o que você quer, te dão presentes. Eu recomendo muito. Papai, ah, professor Drácula, os vampiros vivem por centenas de anos. Será que não pode haver algum membro da família Vampati que ainda esteja vivo por aí? Excelente pergunta, Drácula. Ora, mas dizem que toda a família Vampati desapareceu quando os humanos chegaram na Transilvânia. Hum, mas e os rumores sobre uma princesa Vampati secreta? Eu acredito que são apenas isso, rumores. Se houvesse uma princesa Vampati morando na Transilvânia, tenho certeza que saberíamos. Mas se seus rumores forem verdadeiros, e se ela estiver mesmo por aí, deve estar sozinha. Talvez possamos usar o mapálogo monstro para encontrá-la. Peraí, o mapa o quê? O mapálogo monstro. Ele pode localizar qualquer monstro do mundo. É só dizer o nome do monstro que você quer encontrar e pum. O mapálogo vai te teletransportar direto até ele. É o que a Drácula usou para me encontrar. E a Cleo. E basicamente todos os alunos daqui. Se tem uma princesa Vampati por aí, ela merece saber que seria muito bem-vinda aqui na Monster High. Eu aprecio sua preocupação, Dráculaura. Mas mesmo que exista uma princesa, não sabemos o seu primeiro nome. E sem o nome completo do monstro, o mapálogo não poderá encontrá-la. Bom, vamos passar para os fantasmas e espíritos dotáveis no final do século XVI. É isso! Ah, Vampati. Princesa perdida. É ex-do-monte. Aonde a senhorita pensa que vai se teletransportar a esta hora da noite? Para a sustanete? É para comer um lanche? Teletransporte é tão mais rápido do que andar. Todas aquelas escadas... Dráculaura. Eu ia procurar a princesa Vampati. E como você esperava encontrá-la? Você sabe que o mapálogo não funciona sem o primeiro nome? Funciona sim! Eu descobri que se você sabe algumas coisas sobre o monstro, tipo, se ela é uma vampira e uma princesa, o mapálogo pode te teletransportar para um lugar que seja perto da princesa. Algum lugar perto? Pertinho. Então, em outras palavras, você não tem ideia para onde você vai. Mas, é, não tenho nem ideia, não. Dráculaura, você é minha filha, o terror da minha vida. E simplesmente não posso deixar você sair se teletransportando por aí para lugares misteriosos totalmente sozinha. Então, é melhor eu não ir sozinha. O que é isso? Por que estão sorrindo? Você disse que eu não poderia procurar a princesa Vampati sozinha. Bom, como pode ver, eu não estou mais sozinha. Sorriam de novo. Dráculaura. Pai, essa é a equipe de monstrinhas mais talentosas e dedicadas que eu conheço. A Frank é muito inteligente, a Laguna é super atlética e a Clodin é feroz e determinada. Eu sou todas essas coisas e também eu sou eu mesma. Pai, lembra como a nossa não vida era antes de criarmos a Monster High? Eu era sozinha. E ficava trancada no meu quarto sem outros monstros para conversar. Mas agora temos um lugar para chamar de nosso. Se existe uma princesa Vampira, então ela provavelmente está sozinha como eu estava. E merece saber que tem uma escola inteira de monstros esperando para acolhê-la. Ela é boa. Mas vocês prometem que vão cuidar umas das outras? Sim! Que irão usar capacetes e coletes salvavidas e protetor solar quando necessário? Sim! Tudo bem, podem ir. Mas primeiro precisamos pesquisar. Ei, eu disse que podem ir. Fiquem animadas para a pesquisa. Oba, pesquisa! Eu reuni tudo o que nós temos sobre a família Real Vambat. Onde viveram, histórico da família, último lugar que moraram. Que organizado. E tem aquele cheirinho de livro novo. Os Vambats viveram na Transilvânia por séculos. Provavelmente é para lá que o mapálogo vai levar vocês. Mas lembrem-se, talvez ele leve vocês para algum lugar estranho. Então fiquem alertas. Alguma pergunta? Sim! Resgatar uma princesa Vampira Perdida vai contar como crédito extra. Porque a minha nota em Ciência Maluca está precisando de um acréscimo. Ah, você é responsável por isso. Vambat, princesa Perdida, extor monstro! Conseguimos! Isso significa que deve haver uma princesa Vambat. Olá! Princesa Vambat? Espera aí. Esse castelo sem dúvida pertenceu aos Vambats. Olha! Ah, mas o que é isso? Está aí na porta. Esse é o brasão da família Vambat. Ou parte dele. Estava na pesquisa do Professor Drácula. Vocês não leram, não? Dei uma olhadinha. Ah, valeu, pai. Ah, olha só esse lugar. É como voltar no tempo para outro século. Eu não sei não, Dráculaura. Até parece que esse castelo está abandonado há anos. Mas algum dia os Vambats já moraram aqui. Espalhem-se e procurem. Talvez encontremos alguma pista de onde eles estão. Ei, monstrinhas, olhem só isso. É uma bolsa linda, Cleo. Mas eu acho que agora não é a melhor hora para falar de moda. Esta bolsa é da coleção passada. Eu sei disso porque eu tenho cinco. O que significa que tem alguém morando aqui? Cleo! Temos que descobrir para onde isso vai. Isso vai para fora. Agora, é o escorregador que me levou para a parte de fora do castelo. Então fiquem de olhos abertos para mais uma armadilha. Tá bom. Agora, para mim, já chega. Estão em todos os lugares. Vamos sair daqui, monstrinhas. Alguém realmente não quer que a gente fique aqui. Isso não faz sentido nenhum. Eu sou bem recebida. Onde quer que eu vá? Será que aquela não é a monstra que procuramos? Draculaura, vamos fazer aquele cumprimento de vampiro mais uma vez. Mas agora... Confie em mim. Só vampiros sabem como fazer este cumprimento onde você aprendeu. É que a minha melhor amiga aqui é uma vampira. Espera. Você é amiga de uma lobisomem? Como isso é possível? Bom, as coisas são assim na Monster High. Monster High? É. Imagina um lugar onde todos os tipos diferentes de monstros e criaturas estão juntos sob o mesmo teto. Todo mundo é bem-vindo na Monster High. E a terça do churrasco na Sustanete é uma delícia. Eu estou escondida aqui sozinha faz tanto tempo. Eu sei como você se sente. Mas Monster High parece um lugar que eu gostaria muito de visitar. E desculpem por assustar vocês com as armadilhas. Não esquenta. Não tem problema. Certo, monstrinhas. Meu nome é Fangélica e eu estou pronta para conhecer Monster High. Monster High? Ex-to-monstrum! Ei, Webby? Parece que a nova monstrinha está indo muito bem. Ela está sorrindo de canino a canino a semana inteira. Jamais vou poder agradecer vocês por me ajudarem a encontrá-la. Eu nunca teria conseguido sozinha. Ei, você sabe que pode contar com a gente sempre que precisar. Tem certeza disso? Porque achar a Fangélica me fez pensar. Deve ter milhares de monstros perdidos se escondendo por aí esperando para serem encontrados. E se eu for procurar todos eles, eu vou precisar de toda a ajuda possível. É, temos que admitir. Somos uma equipe realmente fantabulosa. É, somos profissionais nessa arte de encontrar monstros. Precisamos de um nome e uma música tema. Ai, e poses radicais de ação. Ah, talvez a gente deba começar só com o nome. Alguma ideia? Que tal... Esquadrão Monstro? Oh, Esquadrão Monstro! Monstro! É sério, monstrinhas? Precisamos mesmo escolher uma música tema para nós? Vamos lá, laisser... Monstro, Monstro, Monstro. Neste episódio de Monster High, histórias verdadeiras de monstros, Toralei Stripe. Toralei Stripe, uma das alunas mais deploráveis de Monster High. A maldade dessa gatinha leva o terror aos corações até dos alunos mais durões de Monster High. O que faz essa gatinha malvada miar? Pra responder isso, temos que voltar no tempo, no começo de tudo. A mais nova de uma ninhada de seis teve que lutar por tudo o que queria. A ninhada inteira foi adotada. Ah, Scarlet, que adorável. Todos eles, exceto Toralei. Ela aprendeu rapidamente e sobreviveu usando apenas sua esperteza, velocidade e sagacidade. Mas o tempo um dia cobra o seu preço. Ela acabou onde muitos gatos de rua acabam. Na cadeia. Foi ali que ela conheceu suas parceiras Werecats, Persephone e Mialad. Juntas, elas comandavam um lugar com patas de ferro. O segredo é saber quem comanda as coisas. E aí você mostra quem é a chefe. Tudo poderia ter ficado daquele jeito se uma certa diretora benevolente não aparecesse por lá. Meninas, eu dirijo uma escola chamada Monster High. Um lugar onde podem aprender e crescer. Acho que é o lugar pra vocês. Vou aceitar isso como um sim. Mas por mais que Toralei esteja feliz em Monster High, não se pode ensinar novos truques para um velho gato. Muito bem, a mesma regra se aplica. Vamos saber quem comanda e aí vamos mostrar quem é a chefe. Depois disso, nós é que vamos comandar a escola, garotas. Então, quem é Toralei? Talvez, nunca saibamos com certeza. Este foi... Monster High, histórias verdadeiras de monstros. E aí, o que você achou? Você tá brincando? Que gatinha. Você acredita em amor à primeira vista ou devo passar de novo? Hit, derrubou o seu caderno. Não, voe, Edu. Devagar. Você é um boneco voodoo. Quando tá com alguma coisa de alguém, se você sentir dor, a pessoa vai sentir também. Foi mal. Tá tudo bem. Ah, e aquele vudículo acabou de me dar uma catastrófica boa ideia. Eu tive que vir aqui falar com você. Nossa, uau! Você é realmente incrível. Eu devo estar sonhando. Pode me beliscar, por favor? Mas eu não ia sentir mesmo. Tá bom, eu vou anotar o meu telefone pra você. Ah, será que pode pegar aquela caneta pra mim? Ah, beleza. Ah, é isso. Uma coisa estranhíssima aconteceu. Eu me senti como se tivesse milhares de agulhas me espetando. Eu também. Tem alguma coisa esquisita acontecendo por aqui. Falando de esquisitice, não é estranho que Toralai e voe, Edu estejam tão próximos? Voe, Edu, pediu meu livro de mordidologia emprestado e não devolveu ainda. Oh, Toralai! Ela usou o poder voodoo do voe, Edu, pra nos torturar o dia todo. Meninas, tive uma ideia. Você tá afim que eu faça um teste pra equipe de mergulho? Esse é o melhor dia da minha vida. Toralai quer que você guarde o bracelete dela. Ela é tão meiguinha. Sabem onde está o voe, Edu? Eu não sei. Ah, ele tá treinando o mergulho pelas próximas três horas.